Música Apresentado capitão, pode prosseguir Banda esquerda, ouve Salva de palmas Agradecer o capitão Vanderlei Maestro da Banda de Busca Da Polícia Militar da Paraíba Nesse momento, bom dia A todas as senhoras e senhores Autoridades e públicos Presentes Sejam todos Música Amém. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amém. 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 E está aqui em Juazeirinho, a administração perfeita, parabéns prefeita, vice prefeita, as mulheres estão demonstrando, é. Ontem foi 4 a 0, hoje... Ontem foi 4 a 0 Hoje eu estou vendo que está 10 a 0 Então Para nós da banda de música É mais uma honra estar aqui Mais um ano de emancipação política De Juazeirinho, Juazeirinho de parabéns Cidade limpa, bonita Graças a Deus, cada vez que eu venho aqui Eu me renovo, porque vejo A diferença cada vez, a evolução Então parabéns a Juazeirinho A todos os municípios de Juazeirinho Ao nosso comandante Que está aqui comandando a segurança pública E pode contar com a banda de música Do 2º Batalhão, que estaremos sempre aqui Felizes e prontos para Abrilhantar o evento, que porventura Aqui aconteça, tá bom? Estamos à disposição Nesse momento eu vou tocar um parabéns Que todos acompanhem esse parabéns Que vão participar Desse momento ímpar Um momento que a cada dia evolui E a gente tem que agradecer a Deus por esse momento Depois eu vou tocar uma música em agradecimento a Deus Aí sem mais delongas Vocês tomarão continuidade ao evento Que está programado Amém Então vamos lá Música Música Amém. Palmas de palmas, palmas de música, nosso pastor, nosso major, né, o nome de Deus, o nome evangélico, e sua homenagem, homenagem a Deus, né, e a cidade de Juazeiro. Amém. 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 Agradecer muito a quem nos honra também, a prefeita, né, e ao nosso amigo Batista, nosso amigo Neto, ex, não, sempre músico da nossa banda de música, passou por nós muito tempo, a nossa banda de música, e eu tenho muito agradecimento a ele também, pelos momentos que passamos juntos, né, então, sinta-se homenageado, essa banda de música é sempre sua, viu. Então, minha gratidão, eu, muito emocionado, porque, gratidão a Deus por estar vivo, e gratidão a prefeita, é, por nos homenagear através dessa banda de música, a qual, juntamente com o Tenente Romar, Bade Alvrino, que nem o Tom do Boa Senta, há 46 anos, entramos nessa banda de música do segundo BPN, 20 anos, mais de 20 anos, trabalhando junto, né, não. Eu também faço parte dessa história. Agradeço a cada um de vocês, ao Capitão Vanderlei, trabalhando conosco lá no policiamento extensivo, na Pique Barreto, na Cristóvão, e tantos e quantos outros, companheiros que já passaram por essa honrosa banda de música. Que vai honrar o prazer de aprender muito, né, João Marcos, aqui, nessa banda, e na banda do primeiro batalhão do Polícia Militar. Muito orgulhoso, muito orgulhoso, muito orgulhoso e honrado em ser da Polícia Militar da Paraíba. Agradecer a Deus pela oportunidade, e não podia esquecer, nesse momento, que tantas e quantas vezes tivemos um, honrando o nome de Joazelinho, João Vitor Grande, em memória. Primeiro historiador, um amante da nossa cultura. Muito obrigado, parabéns, Joazelinho, parabéns, Bande de Música do segundo BPN, parabéns, minha amiga Ana Vigília, parabéns, Joazelinho do Terra Amada, tu és orgulho de todo o carinho. Toda no Pai, amém, até lá. Tchau, tchau.